Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos para as notícias de hoje. O WhatsApp ajudou os Estados Unidos a espionarem cidadãos. Um cabo submarino rompido pode isolar um país. Telegram está sendo usado para a venda de dados roubados e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. O WhatsApp forneceu dados de uso de telefones de sete pessoas na China em Macau atendendo a um pedido da DNA, segundo informações divulgadas pela Forbes. A vigilância foi solicitada com base no Pain Register Act, que permite monitoramento sem uma justificativa ou provas de que os vigiados cometeram algum crime. Um mandado de busca de novembro de 2021, divulgado recentemente, mostra que a agência dos Estados Unidos encarregada do combate ao narcotráfico sequer conhecia a identidade dos alvos. O pedido foi realizado com base nos endereços IP e os números com os quais os usuários vigiados se comunicavam. Segundo o Pain Register Act, para pedir o monitoramento, é necessário apenas que a informação que provavelmente será obtida é relevante para uma investigação criminal em andamento, além de fornecer dados de identificação do agente e da agência solicitante. A investigação provavelmente mira o tráfico de opioides para os Estados Unidos. O número de overdoses por fentanil vem aumentando entre os americanos, ajudando a desgastar as relações entre Washington e Pequim. De acordo com a Forbes, as operações de vigilância do governo americano ultrapassam regularmente as fronteiras do país por meio da companhia. O WhatsApp já teria recebido, em circunstâncias semelhantes, a ordem de monitorar quatro usuários no México. Vale relembrar que no início de janeiro, os militares suíços proibiram o uso do WhatsApp para comunicações militares oficiais. A justificativa para a proibição é a possibilidade de autoridades americanas acessarem dados de empresas sujeitas à sua legislação. As características do Telegram se tornaram ideais para a proliferação de vendas de dados financeiros roubados, aponta um relatório da CyberSixgo, uma empresa de inteligência cibernética. O serviço de mensagens instantâneas gratuito possui regras flexíveis e se tornou uma alternativa, segundo a empresa, aos fóruns secretos da Deep Dark Web. Criar e manter um canal na plataforma é mais fácil e simples do que construir um site com a extensão .onion, na tradicional Dark Web. Entre outras vantagens, os canais são pesquisáveis, têm acesso facilitado e ainda contam com a popularidade e segurança do Telegram. Com a mesma rapidez e velocidade em que são criados, os canais podem ser excluídos. Os grupos, que podem contar com até 200 mil usuários, são difíceis de rastrear e serem relacionados com as identidades reais dos cybercriminosos. Tudo isso dificulta as investigações e favorece as atividades ilegais, aponta a CyberSixgo. Além disso, o Telegram, que conta com mais de 500 milhões de usuários ativos, tem uma abordagem de moderação que se preocupa apenas com o conteúdo extremista, deixando o espaço aberto para a negociação de informações, como números de cartões de crédito, credenciais de contas do PayPal, entre outros crimes. De acordo com a empresa, o discurso em torno de cartões de crédito comprometidos, registros bancários e transferências de dinheiro caiu quase 60% em relação a 2020. Apesar do aumento do comércio online durante a pandemia, essa redução está ligada à diminuição geral na emissão de novos cartões de crédito no período. O YouTube Premium, plano de assinatura dessa plataforma de vídeos do Google, agora tem a opção de pagamento anual no Brasil. A novidade garante um valor promocional no uso e também inclui a versão paga do YouTube Music. A partir de agora, é possível optar por fazer parte do serviço realizando um único pagamento, que é válido por 12 meses de uma vez e que garante um desconto caso selecionado. A renovação não é automática, o que significa que você deverá refazer o pagamento ao final do período. Com o pagamento anual, o serviço sai por R$ 188,90. Para você ter uma ideia, o valor convencional da mensalidade é de R$ 20,90, o que resulta em R$ 250,80 no período de oito meses, um bom desconto. O YouTube também tem opções de plano família e com desconto para estudantes. Segundo a empresa, a oferta promocional termina em 23 de janeiro de 2022, mas não há detalhes sobre qual será o novo preço da modalidade após a data. Quem ainda não é assinante pode fazer o cadastro pelo link que está no site do Tecmundo aqui embaixo. Já quem é membro do plano precisa primeiro cancelar a assinatura vigente para só depois escolher o plano anual. Com o YouTube Premium, além de assistir a vídeos sem anúncios e utilizar o streaming YouTube Music, você pode baixar conteúdos para ver offline e até apenas ouvir os conteúdos no celular com a tela apagada. Se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes, cursos e ainda juntar pontos para trocar para os produtos do Tecmundo, então seu lugar é nosso clube de benefícios do Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 por sete dias, depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo. Com o iPhone 13 puxando as vendas, a Apple retomou a liderança do mercado dos smartphones no último trimestre de 2021. A informação, divulgada na terça pela Canalys, aponta a maçã como responsável para o 22% das vendas mundiais no quarto trimestre de 2021, seguida de perto pela Samsung, com uma participação de 20%. A Xiaomi, com 12%, manteve sua terceira colocação. Falando especificamente do iPhone 13, cujo desempenho chamou de estelar, o analista da Canalys, Sanyin Sharasia, afirmou que o flagship da Apple teve uma performance incomparável na China continental, mesmo praticando preços agressivos para seus dispositivos. A estratégia da gigante norte-americana, segundo o analista, é manter uma proposta de valor atrelada ao design dos produtos e à clássica experiência com os usuários. E os problemas na cadeia de suprimento que estamos vendo não foram uma exclusividade da Apple. A falta de componentes acabou se refletindo no crescimento de apenas 1% nas vendas globais de smartphones. Conforme a vice-presidente de mobilidade da Canalys, Nicole Peng, os maiores impactados foram os fornecedores de dispositivos mais baratos. Embora os fabricantes de componentes estejam aumentando a produção, Peng acredita que os gargalos não diminuirão até o segundo semestre de 2022. Em dezembro, a Anatel divulgou a lista completa dos smartphones com 5G homologados no Brasil até aquele momento. Na última sexta-feira, a agência divulgou uma nova lista com mais informações e aparelhos. Até então, a lista estava disponível em um PDF. Contudo, o órgão criou uma página em seu site oficial para apresentar todos os dispositivos com 5G homologados no Brasil. São divulgadas informações como modelo, nome comercial do aparelho, fabricante e, inclusive, o site sempre será atualizado apenas um dia após a homologação mais recente de um novo smartphone com 5G. Ou seja, os dados serão processados até o dia anterior ao da pesquisa. E os consumidores poderão usar filtros de modelo, fabricante, data da emissão da homologação e modo de operação. Inclusive, a agência disponibilizou um vídeo-tutorial ensinando como usar a plataforma para procurar smartphones com 5G. E a explosão do vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai em Tonga, no sábado, resultou em ondas de tsunami enviadas pelo Oceano Pacífico, resultando em perda da conectividade da linha de internet operada pela Tonga Cable com o continente. Com isso, o arquipélago da Polinésia pode passar dias ou mesmo semanas isolados do resto do mundo. Embora tenha uma capacidade de transportar dados cerca de 200 vezes mais rápido do que os satélites, os cabos submarinos de fibra ótica são os mais vulneráveis. E como a ilha possui um único conector da espécie, com 827 quilômetros de extensão até o arquipélago de Fiji, o seu reparo depende da chegada de um navio especializado que se encontra em Porto Moresbi, a capital de Papua Nova Guiné, a mais de 4 mil quilômetros. Em entrevista a Reuters, Craig Slotz, diretor de marketing e vendas da Sounder Cross Cable Network, que se conecta ao cabo de Tonga em Fiji, afirmou que normalmente tudo indo bem levaria cerca de duas semanas para que o navio Reliance chegasse à área afetada, sem contar que a tripulação ainda precisa obter uma autorização de segurança para dar início aos reparos necessários. Embora a Tonga tenha assinado em 2019 um contrato de 15 anos para conectividade via satélite na ilha, após a âncora de um navio danificar um cabo submarino, o custo elevado dos serviços limita esse tipo de comunicação a órgãos governamentais e algumas empresas. A maioria da população ainda terá que esperar pelo navio Reliance. E aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de janeiro de 1999, a RIM apresentou o BlackBerry. Os dispositivos BlackBerry originais não eram telefones, mas sim os primeiros dispositivos móveis que podiam enviar e-mail em tempo real. Pareciam grandes pagers. Hoje em dia, os BlackBerrys estão praticamente mortos, deixando aquele gostinho amargo na boca dos fãs da marca. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriado, sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com um podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguro, sigam as recomendações da OMS. Um abração e até amanhã! E aí 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 E aí